A medalha de São Bento, acho que eu já mostrei pra você. Sim, é. Aqui ó, a medalha de São Bento, não sei se vai dar pra ver direitinho aí. É uma história bonita, São Bento. Bonita, né? Então, qual que é o que você realmente pode dizer assim pra... Eu sei que tem muita gente que não é católico, tudo, mas... Que você acredita que você sempre carrega essa fé, esse companheiro ou acompanheira, não sei se é mulher ou homem... É, o meu é São José. São José. É, pra mim agora é época do Natal, então tá lá a Sagrada Família. Então pra mim é São José, eu venho da comunidade São José, participo, eu aprendi a gostar. Eu tenho vários santos. Eu gosto muito da história de santos, porque santos foram pessoas muito comuns, mas dotada de algo especial, como cada um de nós. Como eu, você, nós temos dons especiais que nós não sabemos. E vocês também, também. Não é? Eu falo assim, que eu gosto da história de santos por causa disso. Se você for enxergar, eles não eram pessoas fáceis, né? E chegaram onde chegaram, na minha fé. Portanto, eu gosto de São José, o homem do silêncio, mas que realizava tudo. Falando nisso, você acha que o silêncio agora, nessa época de Natal e Ano Novo, nessas duas datas, é bom? Ah, sim, o silêncio. Eu luto muito pra isso, você sabe que eu sou muito faladeira, né? Eu luto muito pra buscar. Dois, então. É, quando junta, a coisa vai horas, né? Eu luto muito pra ter meus momentos de silêncio. Eu vejo que as pessoas têm muito medo do silêncio, porque através do silêncio vem as reflexões e bate de frente com você, né? Como se fosse um espelho. Você olha pra você no silêncio. Aí dói. Dói, porque daí você vai enxergar que o outro, na maioria das vezes... Você acha que então as pessoas fogem, arrumam vários compromissos talvez pra fugir desse encontro com você mesmo? Você vê que tem gente que entra dentro do carro e já liga o rádio bem alto. Não é? Vai tomar banho e começa a cantar. Começa a cantar, entra dentro de casa, já liga a televisão, já liga o computador, já liga tudo, porque tem medo de ouvir o silêncio. Eu acho engraçado. E o silêncio fala. Fala. Fala, porque daí começa, como dizem, os fantasmas virem na sua cabeça, né? Mas não precisa ter medo, não. Porque daí se vem, você luta contra isso e já limpa de uma vez. Tira da cabeça. Mas é no silêncio que Deus... Eu sempre falava isso e gravei um vídeo falando sobre isso. Então, no silêncio, Deus fala no início como um sussurro. Sim. As pessoas. E depois, se você der a abertura, Ele vai falar muito mais claramente pra você. É. Mas isso você tem que deixar. Você tem que permitir. Isso eu falo, gente, independente do que eu falo aqui. Porque existem várias pessoas de várias religiões. Não importa qual é a denominação que você dá à sua fé. Se você acredita, sei lá, em Deus. Se você acredita no Buda. Não importa. Eu acho que o importante é você buscar, igual você falou, ter fé. Porque você tendo fé, você acredita que tudo pode mudar. Tudo pode melhorar. Mas aí é aquele negócio, igual esses dias. Vou só contar um caso rapidinho aqui. Tinha uma senhora que ela estava internada e ela foi, falou assim, com depressão. E aí ela, conversando com as filhas dela, ela deitada, as filhas uma do lado da cama, do lado da outra, falou assim, olha, minha mãe está com depressão. Aí eu virei pra ela e falei assim, não, mas a senhora tem que melhorar. Ela falou, não, como que é? Ela falou assim, se Deus quiser eu vou melhorar. Eu falei, não, Deus quer. Com certeza Deus quer que a senhora melhore. E a senhora quer melhorar? Eu perguntei pra ela. Porque quem, você acha que Deus quer ver o filho dele ali, deitar numa cama? Ainda mais por depressão. Então, não adianta você só falar, Deus quer. Se Deus quiser. Não, Deus quer. Mas depende de você querer também. É o que a gente está falando, é fé. É você deixar que Deus fale o seu ouvido. Deixar que Ele fale o seu coração. E trazer a Júlia aqui, mas está aparecendo o especial de Roberto Carlos, hein? Ah, verdade, adorei. Parece que agora está no fim do ano essa mulher aqui. Então, tem mais uma mensagem pra você deixar pra 2013, assim, no geral? Na verdade, o que você falou ali, eu acho assim, eu acredito em milagres. Eu também. Eu acredito em milagres. Vejo milagres todos os dias. Exatamente. Você vive isso dentro da sua... Mas eu acredito assim, Deus ainda realiza milagres. Houve uma conversa nesses últimos dias aí, de pessoas dizendo que quem realiza milagres somos nós. Não. O milagre é realizado através, por Deus, dentro de nós. Mas eu tenho que acreditar, porque Deus é tão generoso, que Ele não é como aquela pessoa intrometida que entra sem pedir licença. Ele pede licença. E se você autorizar, Ele vai realizar na sua vida. Com certeza realiza. Não é? Eu não... É fundamentada e é nisso que eu acredito. O amor de Deus é imenso. Até mesmo por aqueles que estão afastados de alguma forma, estão descrentes. Ele está ali. Ele está esperando. Desde que você abra o teu coração, para que um milagre aconteça na tua vida. As pessoas enxergam o milagre lá na época de Cristo, né? As ressurreições, as curas de lepra, as cegueiras. Mas as pessoas que enxergaram Jesus, que encontraram com Jesus naquele momento, reconheceram nele a autoridade que Ele tinha. E falta isso em nós. Reconhecer a autoridade para que a gente possa ter, sim, o milagre que a gente está presente. Eu gravi um vídeo do abandono. Então, é justamente disso, né? Que Deus, Ele pede licença para entrar na nossa vida. E tem um trecho na música da Adriana, que é a última estrope, deixa eu ver se eu lembro, que ela fala assim, como que é? Olhe para o alto, ou sim, peça a luz. É, como que é? Eu sou aquele que te guia pelas trevas. E numa cruz doei da vida, só por ti. Olhe para o alto, ou sim, peça a luz. É no abandono que me encontras plenamente. Deixe que eu me apresente, eu sou Jesus. Ou seja, Ele pede, até de repente. É linda. Ele pede para se apresentar, deixe que eu me apresente. Ou seja, depende de você, gente. Eu acho que nada melhor do que você fazer essa reflexão de fim de ano, sabe aquela coisa? E também no início do ano, e trace metas. Não deixe o ano passar, não seja somente um espectador da vida. Viva a sua vida. Seja feliz, acredite. Eu acho que o tempero principal para as grandes realizações é acreditar em você. E olha as pequenas coisas que já aconteceram, né? Ninguém constrói uma grande casa da noite para o dia. As casas são construídas... As casas são construídas devagar, tijolo por tijolo, mudando. É feita uma base, é feita uma estrutura. No alicerce vai, né? E vai, vai, vai. É passo a passo. Claro, ninguém acorda. Mas primeiro você tem que tomar a decisão. Não, eu vou comprar o terreno. Exatamente. Agora eu vou fazer a fundação. E agora eu vou levantar as paredes. E por último, o acabamento que é o mais complicado, que todo mundo sabe, que é o mais caro. E a gente precisa se acabar. Porque o alicerce de Deus já deu, as paredes já estão começando a ser erguidas, nós precisamos fazer o acabamento da nossa vida. E depende só de você. Você fez. Não vai ser telefone, não vai ser. Deve ter desligado. Não adianta. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, Júlia, por mim e ela. Tenho certeza que a gente ficava horas aqui, mas vocês sabem que eu tenho que editar e colocar as melhores partes da nossa conversa. Mas assim, muito obrigado. Espero no próximo ano, se Deus quiser, em 2013 a gente está aqui de volta, sentadinho, quem sabe, nesse sofá. Para a gente mais uma vez bater um papo e a gente avaliar o ano de 2013. Com certeza. E desejar mais uma vez um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. Então assim, muito obrigado mesmo, de coração. E agora não, tingi o cabelo dela. Olha, arrasou! Agora vem a parte boa. Tilda, tilda, que bom. Arrasou! Valeu, galera. Muito obrigado. E assim, esse bate-papo eu vou estar colocando também para o Natal e depois do Natal também, parte dessa entrevista, para o Ano Novo. Ainda se der para o início do ano, para ainda reforçar mais a fé, a alegria. E assim, vai viver a sua vida com a harmonia, com fé, acreditando, com esperança. E olha, eu acho que uma coisa muito importante, espalhar amor. Eu acho que a gente tem que acreditar que o amor existe ainda. E existe mesmo. Depende de nós. Eu que crio o amor. O mundo é perfeito. O mundo está aí. É uma grande casa, maravilhosa. A gente que acaba estragando, né? A gente que desorganiza o que está tudo organizado, tá bom? Então até a próxima. E nunca se esqueça, você é capaz. Você tem valor. Um forte abraço, meu amigo. E até lá. Tchau! Ah! Ah, meu Deus do céu! Tchau! 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 Obrigado.